Atenção Guaratuba e região, o Mercado Renascer traz pra você uma série de ofertas imperdíveis. Paleta Suína 9,49 o quilo, Bisteca Suína 13,99 o quilo, Costela Ponta Friboi 24,99 o quilo, Alcatra Comaminha 32,99 o quilo, Linguiça Sadia 14,99 o quilo, Cerveja Kaiser Lata Dúzia 350 ml 23,99, Alface Crespa 79,99 a unidade, Banana Caturra 99,99 o quilo, Batata Primeirinha 1,69 o quilo e entregamos gratuitamente em sua casa. Mercado Renascer é certeza de boas compras, na Ruiva e em Pissarras ao lado das Torres.